Música 5 mil metros quadrados de frutas e verduras orgânicas plantadas pela própria comunidade. Música O que já foi um depósito de lixo, hoje dá lugar ao verde. Estamos na Horta Comunitária Girassol, em São Sebastião, cidade a 30 quilômetros de Brasília. Música Então, a gente começou com dois canteiros, e hoje a gente está com 5 mil metros quadrados de hortaliças, frutíferos e plantas do cerrado. A gente está com um viveiro também de plantas do cerrado. É uma Horta Comunitária. Música O projeto nasceu tímido, mas com o tempo foi tomando conta deste espaço que é cedido pelo governo. Hoje, seis famílias voluntárias cuidam da Horta e, em contrapartida, podem levar para casa a Feira da Semana. E a comunidade também se beneficia da boa iniciativa. Qualquer um pode comprar o que é colhido aqui. Música E mesmo se for no final do mês, não tem problema. O morador paga o que pode. A regra é não sair com a sacola vazia. Música A gente vende a um preço justo, a gente não é um preço tabelado. Se a pessoa chegar com um real, compra um modo de cheiro verde. Se chegar com 50 centavos, também compra. Então, a gente não tem uma tabela de preço. E, assim, qualquer pessoa é apta a participar do projeto. A gente tem vários voluntários aqui. Música Com 88 anos e muita disposição, seu Zé Luiz não deixa de bater ponto nem um dia. O vizinho da Horta é um dos voluntários. Bom, ela me ajuda sim, porque eu pego o cheiro verde, pego a alface, pego o couro, pego o quiabo, pego as bananas que tem aqui, né? Aí eu, às vezes, tenho algum que quer comprar o carro, eu vendo. Se nós estivéssemos comprando, tinha um dia que faltava o dinheiro para nós comprar a verdura. Né? E aqui, melhor para a gente, porque aqui não adoece ninguém. Tudo é natural. Música Caroline e a avó conheceram a plantação há pouco tempo e já contabilizam a economia. O mercado é bem mais caro e é mais saudável por ser orgânico. Música O benefício atravessa muitos hectares e chega até a mesa desses pequenos. Parte dos alimentos é doado para esta creche, que atende 40 crianças carentes. Eles chegam a fazer seis refeições em um dia só. Essa alimentação é o que está dando nutrientes para a criança. Tem criança que chegou com baixo peso. A qualidade da alimentação melhorou muito, né? Então foi muito importante para a gente. Música Mas para o projeto dar certo, foi preciso conhecimento específico. E quem deu essa mãozinha foi a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do DF. A população, quando tem a iniciativa, ou no caso a escola também, quando tem a iniciativa, deseja de trabalhar com uma horta, ela procura a Emater através de ofício ou carta, solicitando o apoio. E a gente fornece esse apoio na forma de assistência técnica, quando tem disponível recursos e sumos, tipo adubos, sementes, ferramentas e também na forma de cursos. E isso vale para todo o Brasil. Basta querer tocar um projeto como esse. Música E não é preciso um espaço muito grande para plantar. Nessa quadra, por exemplo, no centro de Brasília, os moradores tiveram a ideia e começaram a usar um pedaço deste terreno, que fica ao lado dos prédios, para cultivar frutas e legumes. A gente foi conseguindo as sementes e trazendo as mudas, cada um tinha uma coisa diferente, sugestões. As pessoas tinham vários agrônomos, técnico agrícola e as outras pessoas que tinham experiência com isso em casa. E aí a gente foi trazendo, sugerindo e foi plantando. Foi saindo de forma bem natural. Para eles, a horta, além de gerar produtos fresquinhos e naturais, também semeia a amizade entre os moradores. A nossa horta é pequena para abastecer todas as casas de todos os participantes e ainda mais outras pessoas que passam por aqui. Então, a função dela é muito mais uma função educativa, de provocar a coesão da comunidade, a integração das pessoas. Então, é uma coisa muito legal, porque a gente fica ali trabalhando e as pessoas param para conversar com a gente, para entender do que se trata. A gente fica ali trabalhando e as pessoas que passam por aqui. A gente fica ali trabalhando e as pessoas que passam por aqui.